De volta com diversidade, como todos sabem, por conta da crise econômica de 2015, não foi um ano fácil pra ninguém, né, Sal? É verdade. E algumas despesas natalinas, por exemplo, o peru do Natal, que é mais caro, pode ser substituído, né, Thais? É, levando isso em consideração e também pra quebrar alguns paradigmas, a chefe Elizabeth Veloso ensina o preparo de um prato que substitui muito bem o peru ou o chester, né, que é o frango natalino. Vamos conferir, então? Olá, estamos em mais um Cozinha e Cultura. Hoje vou preparar pra você um frango de forno, ideal até mesmo para a ceia natalina. Para o preparo da nossa receita, vamos precisar de um frango de tamanho médio, meia cebola de tamanho médio, uma cenoura, um alho poró, dois dentes de alho, alecrim e sal a gosto. Vinho branco seco e azeite a gosto. Para o preparo da nossa farofa, como ingrediente, vamos precisar de farinha de mandioca, passas sem sementes, castanha do Pará, manteiga com sal e bacon. Dezembro chegou e juntamente com ele também chegou as festas, né? Chegou o Natal e tá vindo aí logo o final de ano. Então, pra fugir do tradicional, que é o peru de Natal, então hoje eu fiz como receita aqui o frango, né? Então, vamos aromatizar esse frango e tornar ele uma receita tão boa, tanto quanto o peru de Natal, tão tradicional. Pra que a gente tenha esse frango bem apresentável, então a gente precisa dar alguns tratos a ele. Tratar com mais carinho, vamos dizer assim. Então, eu tenho aqui um cordão, um cordão culinário, né? Você vê aí o que você tem melhor em casa, que você possa amarrar essas pernas, porque quando ele for ao forno, pra que ele não se desmanche. Então, ó, você prende bem aqui e vamos aqui amarrar. Aqui eu tenho um papel alumínio e eu vou cobrir o finalzinho aqui do ossinho, ó. Até porque, como não está com pele, então ele tende a ficar muito ressecado. Então, eu fecho isso aqui com papel alumínio. Como a asinha do frango, ela é bem mais delicada com relação às outras partes do frango, então eu vou proteger bem essas asas com papel alumínio. Agora, vamos aromatizar aqui este frango. Vamos usar os mesmos aromáticos que usaria, caso tivesse aqui um peru. Eu vou precisar aqui de um bom vinho, né? De preferência, um vinho branco. Eu estou trabalhando aqui com um espumante, até porque é mais aromatizado. Mas isso aí fica bem livre com relação ao vinho. E agora eu vou colocar este frango aqui. Então, eu vou cobrir bem este frango com vinho. E agora eu vou acrescentando aqui a este frango os demais aromáticos. Aqui está a cebola cortada grosseiramente. Tenho aqui as cenouras, cortada também grosseiramente. O alho poró. Vou colocar um pouco de sal grosso, até porque o sal grosso, ele é ligeiramente mais delicado. Não é tão agressivo como o refinado. E a quantidade fica aí muito livre. Isso é uma questão muito pessoal. E aqui está o alho. Se você ver aí, observar, ele está cortado também grosseiramente. Por quê? Para que o aroma fique suave. Uma coisa bem discreta. E por último, vou colocar aqui um pouco de alecrim. Finalizar isso aqui com um pouco de azeite. E vou levar isso aqui, gente, à geladeira, a um período de uma hora. Entre 40 minutos a uma hora. É tempo suficiente disso aqui estar bem aromatizado. Para, em seguida, levar ao forno. Gente, está aqui o nosso frango bem aromatizado, não é? Já é passado o tempo. Então, todo esse aromático agora eu vou separar. E tudo isso aqui agora eu vou coar. No recipiente que você vai levar o seu frango ao forno. Então, você vem com essa verdura. Você coloca aqui. E sobre essa verdura, vou colocar o frango. Aqui por cima. E eu vou só respigar um pouco de água por conta do vinho. Para que torne esse aroma ainda mais suave. Só isso aqui. Vou colocar mais um pouquinho de azeite. Finalizar isso aqui. Vou levar esse frango, gente, ao forno. A temperatura de 180 graus. A uma hora. A uma hora e vinte. Isso aí vai depender do seu forno. Todo coberto no papel alumínio. E lembrando que a parte brilhosa fica para baixo. Para que eu mantenha mais tempo de temperatura. Enquanto o nosso frango está no forno, né? Então, vamos aqui a preparação da nossa farofa. Vou acrescentar aqui a manteiga. Vou colocar agora as cebolas. Nesse ponto aqui da cebola, já posso acrescentar o bacon. Você vê aí em casa como ele está bem trituradozinho. Aqui, olha, o bacon já está bem assado, né? Você vê que a cebola aqui, ela não chegou a queimar. Nesse ponto agora eu coloco a farinha. A farinha aqui, né? Ela já está bem torrada, está bem aquecida. Agora eu vou acrescentar aqui a castanha do Pará. Vou deixar agora ela esfriar para que eu possa finalizar com as passas. Gente, o frango aqui eu já tirei do forno e eu deixei cerca de uns 20 a 25 minutinhos para ele dar uma ligeira esfriada, né? Para primeiro dar uma olhadinha. Então agora eu vou retirar o papel alumínio e vamos ver como está. Veja que esse frango aqui, ele passou uma hora de forno. Você vê que a pele dele está toda inteirinha, não rasgou. Agora eu vou voltar ele ao forno por 10 minutinhos na mesma temperatura. A 180 graus, para que eu tenha ele bem dourado. Vou pincelar um pouco de manteiga. E aí se você desejar colocar mais um pouco de aromático, fique à vontade. Gente, está aqui a nossa receita de hoje, né? O frango, não é? Até porque foi a minha indicação hoje como receita. Para que vocês possam até optar, caso façam aí a ceia natalina, entrando e substituindo aí o peru. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima receita, que também será a última deste ano. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí